Geraldo do Norte, sete meses ausente de nós, como será o tabuleiro do Brasil a partir do dia 3 de agosto? A intenção é a gente fazer novos quadros, fixar mais as coisas, isso aqui é Rio, isso é Rio Grande do Sul, isso é Minas, isso entendeu? Em cada quadro, isso é música caipira, isso é música de fronteira, isso é música do norte, fixar mais isso para o ouvinte ter a ideia certa do que está ouvindo naquele horário, naquele momento, já que é um programa feito para o regional de todo o país, né? Então é isso aí, é unir os muitos Brasis deste Brasil através do sum, os acordes e rima, é quem toca o mirimbal, quem toca o agaita, quem toca o oito baixo, quem toca uma rebeca, os pifeiros que estão tão abadunados, né? E a gente trazer isso, em compensação também dá para eles o choro do Rio de Janeiro, o samba, o jungo, essas coisas maravilhosas, até um pouquinho de bossa. Obrigado.